Bem-vindos a uma dupla com consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje vou falar para vocês sobre os presidentes que ganharam nos Estados Unidos, mas não levaram. Aproveita que você está aí e já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas desafias do canal que aparecem tanto na descrição quanto também lá no card final. A gente quer agradecer bastante a todos os nossos apoiadores e chamar você também a participar do nosso financiamento coletivo via PicPay ou Catarse. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente conversa sobre temas de filações internacionais e vocês podem eventualmente até participar, mandando perguntas aqui para o nosso canal. Além disso, chama todo mundo para se inscrever aqui porque a gente está muito perto de bater 10 mil inscritos no Dupla com Consulta, é isso mesmo. A gente está muito, muito próximo, está faltando menos de 100 inscritos nesse momento, então é hora da gente mandar para todo mundo, mandar para o seu colega, mandar para a sua família, colocar no grupo da faculdade, chama todo mundo de todos os cursos aí ligados às humanidades e quem mais quiser, porque a gente tem gente de tudo quanto é área que gosta de falar de relações internacionais, então manda para todo mundo, vamos bater 10 mil e depois dobrar a meta. É mais ou menos assim que se diz, né? A gente tem clima de eleições americanas, então eu pensei, vou trazer umas curiosidades sobre as eleições dos Estados Unidos e vou começar falando sobre aqueles candidatos que venceram na votação popular, mas não venceram no colégio eleitoral, ou seja, não levaram a eleição. Se vocês clicarem no card aqui em cima, vocês vão para o nosso vídeo sobre o sistema eleitoral americano, lá vocês vão perceber que a gente explica essa diferença entre o voto direto e indireto nas eleições dos Estados Unidos, ou seja, lá o que importa não é necessariamente o voto popular, o que importa é o voto do colégio eleitoral. Então existe um número mínimo de votos no colégio eleitoral para que um presidente seja eleito. E esse número foi mudando ao longo do tempo justamente porque os Estados Unidos foram expandindo em termos de população e de território. Tanto que a primeira vez que isso vai acontecer vai ser em 1824 entre o John Quincy Adams e o Andrew Jackson. O número mágico desse ano era de 131 delegados no colégio eleitoral. O Adams conseguiu 84 votos no colégio eleitoral, enquanto o Andrew Jackson conseguiu 99 votos. Ou seja, quem foi eleito? Na verdade não estava definido, esse era o ponto. Essa eleição além de tudo tinha tantos candidatos e os votos foram tão pulverizados que nenhum deles bateu 131 votos. Foi necessária uma eleição de contingência em que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos teria que fazer uma nova eleição interna para decidir então quem levaria a presidência. Nessa eleição teriam 24 votos, representando os 24 estados da época. Então o número mágico que foi colocado naquele momento foi de 13. Aquilo que conseguisse 13 votos dentro desse novo colégio eleitoral representando os estados levaria a eleição. O que aconteceu foi uma reviravolta. Porque inicialmente o Jackson teve mais votos no colégio eleitoral e no voto popular também. O Andrew Jackson teve 41% da votação popular, enquanto o Adams conseguiu 37%, uma diferença de 4% entre os dois. No fim, a Câmara não escolheu o Andrew Jackson. Escolheu John Quincy Adams, que teve 13 votos contra 7 no Andrew Jackson. Ou seja, o Adams conseguiu os votos mínimos para ser eleito numa outra votação ainda, também indireta, mais indireta ainda, né? Mostrando para a gente que não necessariamente, já desde o começo, que a votação popular não necessariamente eleva um presidente. Em 1876 vai acontecer o segundo caso, entre Rutherford Hayes e Samuel Tilton. O número mágico para ser eleito era de 185. O Hayes conseguiu 185, enquanto Tilton conseguiu 184. A diferença foi de um voto no colégio eleitoral. Só que, no voto popular, o Tilton teve 51% dos votos, enquanto Rutherford Hayes teve em torno de 48%. Olha só, estava colocada a confusão. Essa eleição só vai ser resolvida pelo chamado compromisso de 1877, que foi um acordo entre os dois partidos para que o Rutherford Hayes, que teve um voto a mais no colégio eleitoral, de fato assumisse a presidência. Isso se deve às discussões da época, a gente está falando do final do período da chamada reconstrução dos Estados Unidos, que foi o período pós-guerra civil. Esse período foi marcado por uma presença muito forte do governo federal, das tropas federais, nos governos dos Estados do Sul dos Estados Unidos. Ou seja, tinha tanto governos militares em determinado momento, que eram apontados militares para essa administração, quanto tropas federais, para principalmente proteção dos negros recém-libertos. Os Estados do Sul e o então Partido Democrata queriam que essas tropas federais saíssem da região. Então eles falaram, olha, a gente faz um compromisso, a gente aceita então a eleição do Rutherford Hayes, do republicano, desde que haja o compromisso de que essas tropas saiam. E aí de fato aconteceu. É por isso, inclusive, que a gente fala que ali, a partir daquele momento, acabou o período da chamada reconstrução dos Estados Unidos. O terceiro caso não é tão polêmico e aconteceu em 1888, na eleição entre o Benjamin Harrison e o Grover Cleveland. O número mágico para ser eleito era de 201 votos no colégio eleitoral. O Harrison teve 233 votos, enquanto o Cleveland teve 168, ou seja, no colégio eleitoral realmente não tinha nem o que contestar. Mas na votação popular a história foi diferente. O Cleveland teve 48,6% dos votos, enquanto o Harrison teve 47,8%. Pulando muito tempo, a gente vai direto para os anos 2000, da eleição do George W. Bush versus o Al Gore. Essa eleição foi definida no segundo tempo da prorrogação, porque foi uma confusão. O número mágico era 270, assim como hoje continua sendo, para ser eleito no colégio eleitoral nos Estados Unidos. O George W. Bush teve 271 votos, enquanto o Al Gore teve 266, diferença de 5 votos no colégio eleitoral. Só que, na votação popular, o Al Gore teve 48,4% dos votos válidos, enquanto o Bush teve 47,9%, diferença ainda pequena. O ponto todo, na verdade, foi que a diferença de votos entre os dois foi tão pequena, menos de 600 votos, lá na Flórida, que eles tiveram que, obrigatoriamente, fazer uma recontagem. Na verdade, é um direito que aquele que perdeu poderia recorrer, ou seja, olha, eu quero uma recontagem porque a diferença é muito pequena, então eu quero saber, de fato, quem venceu na Flórida. A Flórida era administrada, por coincidência, nesse caso, ou não, pelo Jeb Bush, irmão do George W. Bush. Jeb Bush perdeu nas primárias em 2016 para o Donald Trump, do partido republicano, mas vamos ver o caso agora. Por que a Flórida era tão importante? Porque ela representava 25 delegados no colégio eleitoral, ou seja, quem venceu essa Flórida ganhava eleição. Fizeram uma recontagem, essa recontagem deu vitória ao George Bush, mas essa recontagem foi muito questionada na justiça, porque houve denúncias de que vários votos não foram considerados, que encontraram votos queimados, que encontraram votos perdidos, julgados no lixo, ou seja, existia a possibilidade de fraude eleitoral. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 5 a 4 que os votos deveriam ir para o George W. Bush, então ele foi eleito presidente dos Estados Unidos por causa desse episódio e por uma margem muito pequena em todos os aspectos. A última eleição em que isso aconteceu foi recente, foi a eleição de Donald Trump, em que ele ganhou da Hillary Clinton de lavada no colégio eleitoral. Trump teve 304 votos no colégio eleitoral, enquanto a Hillary teve 227. Mas, na votação popular, a Hillary Clinton ganhou. Ela teve 48,2% dos votos, enquanto Donald Trump teve 46,1%, uma diferença de mais de 2% da votação popular. Essa eleição foi marcada também por algumas questões, né? Foi a determinação do voto mais do interior, das pequenas cidades, o voto da população rural, o voto quase em massa da população branca e também dos cristãos. Há algumas características demográficas importantes para a gente entender a eleição do Donald Trump. Além de várias outras questões que vocês podem encontrar em outros vídeos, a gente falou bastante já do Trump, olha aí no card que vai aparecer para vocês um vídeo para assistir para entender a política externa do Donald Trump. Além disso, acusações de que houve interferência russa na eleição pro Trump, a questão das fake news, do uso de algoritmos, a denúncia da Cambridge Analytica, que teria usado dados das pessoas para poder manipular a questão da votação. Enfim, outra confusão estava garantida. O que a gente pode tirar disso tudo já nessa primeira leva de curiosidades? Que as eleições dos Estados Unidos nunca foram marcadas necessariamente pela calmaria, pela tranquilidade. Pelo contrário, há casos sim anteriores de que houve fraude eleitoral, de corrupção. Isso não é específico só dos países latino-americanos, igual os americanos gostam muito de falar ou de construir. Pelo contrário, né? Inclusive, tem sempre um dedinho deles aqui em alguns momentos, mas esse aí é tema para outros vídeos. Falando aqui só dos Estados Unidos, a gente percebe que essa questão da votação direta ou indireta, popular ou por colégio eleitoral, é um tema super importante e que tem sido muito discutido lá no país, inclusive com propostas de reformas ao sistema eleitoral. A gente, quem sabe, pode falar disso num vídeo mais pra frente, pra discutir, então, possibilidades de mudança no processo de votação dos Estados Unidos. O que eu acho improvável, pelo menos no curto prazo, porque isso é uma questão muito tradicional, muito ligada à forma como eles enxergam o próprio experimento de nação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais curiosidades sobre as eleições dos Estados Unidos que estão se aproximando. Se você gostou, deixe o seu like, comenta também, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e também, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, se você quiser nos apoiar, nós temos os apoios via PicPay e via Catarse. Nós vamos ficar muito feliz de ter você como apoiador no nosso canal. Além de tudo, lembrando que nós estamos muito próximos dos 10 mil inscritos. Então, ajuda a gente, compartilha esse vídeo, manda o canal pra todo mundo que a gente vai bater esse número bem rapidinho. Tá certo? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.